Nós somos salvos pela graça, nós entramos no reino por causa de Cristo, mas nós evidenciamos o nosso compromisso com o reino e com o rei na medida que temos compromisso também com a lei do Senhor. Nós não somos salvos pela lei, nós somos salvos pela graça em Cristo Jesus, mas a graça que nos salva, nos transforma e nos capacita a viver uma vida de gratidão que se revela em obediência, obediência à lei do Senhor. Então o que Jesus vai nos mostrar no versículo de número 19 de Mateus capítulo 5, é que uma pessoa mostra que não participa do reino quando não tem compromisso em obedecer os mandamentos. Os que observam os mandamentos mostram claramente que são cidadãos do reino e foram alcançados pela graça, se tornaram membros da igreja de hoje e do reino eterno de Deus. Essa é a grande mensagem, a grande verdade que o versículo 19, especialmente o versículo 19, deseja mostrarmos que a lei funciona como um distintivo, ela nos distingue como cidadãos de um novo reino, de que agora fazemos parte de uma nova raça, liberta do pecado, transformada pelo Espírito Santo de Deus, para vivermos uma vida de luz, uma vida de santidade, uma vida de obediência, não para termos o reino, mas porque já somos pela graça cidadãos deste reino, libertos por Cristo, salvos. Irmãos, nossa posição no reino será definida pelo nosso zelo, pela lei do Senhor. William Hendricks comentando esse texto, ele diz, o posto ou a posição desse reino dependerá do respeito pela santa lei de Deus. Então nós somos chamados a viver uma vida de compromisso com o Senhor, que se expressa numa vida de compromisso com os mandamentos do Senhor, com a lei do Senhor. E por último, a espiritualidade da lei. E eu queria chamar a sua atenção para o versículo de número 20, que diz assim, Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então Jesus nos convoca aqui a uma vida de excelência. Jesus afirma que nós não entramos no reino se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus. Ou seja, ele vai nos mostrar que a evidência que nós fazemos parte do reino dos céus, é exatamente uma vida de compromisso com a santidade, com uma vida de integridade, com uma vida de honestidade. Veja como é muito forte essas palavras. Observe mais uma vez o versículo 20, por favor. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus mostra-nos que a marca dos cidadãos do reino dos céus é a santidade, é a retidão, é a honestidade. E ele fala algo muito forte, porque ele disse, A vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus. Em Lucas 18, no versículo 9 ao 14, Jesus nos mostra sobre a justiça dos escribas e fariseus. E três elementos se destacam nesse versículo de Lucas 18, do 9 ao 14. Três aspectos da justiça dos fariseus que nós observamos. Primeiro, eles queriam ser diferentes. Eles queriam ser diferentes. E aí Jesus disse, A vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus. Deveríamos, como discípulos de Jesus, desejar sermos diferentes desse mundo. O próprio Jesus já havia ensinado isso quando disse, Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Nós somos chamados a viver uma vida de diferença. Não de igualdade com o mundo. Não de mesmice. Esse chamado é muito importante, amados irmãos. Porque nós vivemos um tipo de cristianismo hoje, Que chama os cristãos a mesmice, a igualdade de vida. E esse cristianismo proclamado em muitas igrejas, Não se assemelha ao evangelho anunciado por Jesus. O evangelho anunciado por Jesus é o evangelho da transformação, Da libertação, das trevas e do pecado. E nos chama a viver uma vida de luz, de sal. Uma vida diferente. Somos chamados a viver a diferença, não a igualdade. Porque do mundo fomos resgatados. Das trevas fomos libertos. Do pecado fomos perdoados. Por isso que Jesus diz, Se a vossa justiça não excedem muito a dos escribas e fariseus. Ou seja, se o nosso desejo de sermos diferentes desse mundo, Não excedem a dos escribas e fariseus. John Wesley, ensinando a partir desse texto, Ele diz assim, Não temos, com frequência, mais medo de estar fora da moda do que fora da vontade de Deus? Um cristão não deve ser como os outros homens. Deve ter a coragem de ser diferente. Deve ser um exemplo. Não pode seguir a multidão. O costume e a moda não podem ser seus deuses. E somos chamados a diferença, A sermos sal da terra e luz do mundo. Olá, se você chegou até aqui, eu tenho um pedido especial para fazer. Esse recorte que você assistiu é do nosso Devocional Diário, Que acontece aqui no YouTube, em nosso canal da Consciência Cristã, Todos os dias, às sete horas da manhã. Temos um encontro marcado, onde refletiremos sobre uma passagem das escrituras E intercederemos uns pelos outros. Venha fazer parte dessa família, que tem crescido a cada dia mais. É a minha parte que tem crescido é primeiro, Um para sempre. Um para sempre. Um para sempre. Um para sempre.